A Zoom é plural, a Zoom é digital. A Zoom é plural, a Zoom é digital. Hoje a gente vai falar sobre a educação de jovens e adultos. Foram abertas aí 75 mil vagas para o pessoal poder estudar na rede estadual no segundo semestre. Vamos falar também de acidentes de trânsito, hein? Em Nova Friburgo registrou um aumento do número de ocorrências no primeiro semestre de 2024 com relação ao mesmo período de 2023. Prevenção a desastres. O Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro promoveu reuniões aí para poder discutir ações de prevenção a desastres climáticos em Nova Friburgo. Na edição de hoje você vai saber a posição da Defesa Civil sobre tudo isso que foi debatido nesse encontro. 16 de julho, dia do comerciante, hein, gente? Já está boa a gente poder refletir sobre a importância da dedicação desses trabalhadores aí para o bom funcionamento do comércio, da economia da nossa cidade. É isso e muito mais na edição dessa terça-feira, dia 16 de julho de 2024. E olha quem é que está na tela aqui, olha. É o Zoom Notícias. Estamos no ar. Ótima noite para todo mundo que nos acompanha. Já sabe como é que funciona, né? 30 minutinhos de muita informação sobre Nova Friburgo. Então, vamos embora com tudo que o jornal hoje está grande e a gente não pode passar do tempo. A situação é a seguinte, gente. A gente abre, na verdade, falando sobre casos de meningite, tá? A Prefeitura de Nova Friburgo comunicou a ocorrência de um caso suspeito da doença aqui na nossa cidade que resultou em um óbito no dia 15 de julho, no caso, ontem. O caso refere-se a uma criança do sexo feminino, sem comorbidades conhecidas, mas que apresentava fatores de risco, como uma otite pré-existente e uma bronquite asmática, tá? O óbito segue investigação, segundo o comunicado da Prefeitura de Nova Friburgo. A amostra clínica foi devidamente coletada e encaminhada ao Laboratório Central da Saúde Pública, lá sem, para a realização de testes confirmatórios necessários. A Secretaria Municipal de Saúde aguarda ainda os resultados para a confirmação diagnóstica e destaca que está tomando todas as medidas preventivas necessárias para a gente poder entender esse óbito suspeito por meningite que aconteceu ontem aqui na nossa Nova Friburgo. A gente, de fato, lamenta a morte dessa criança e espera que a gente consiga ter o controle para ficar absolutamente distante dessa questão da meningite aqui na nossa cidade, certo? É isso, gente. Vamos mudar totalmente o assunto. Vamos falar de coisa boa. Hoje é um dia especialíssimo para nós, dia do comerciante, dia 16 de julho. E o comerciante é aquela figura... A gente gosta muito daquela época que o comerciante tratava a gente como freguesia. Lembra daquilo, né? Não, você não é meu cliente, você é meu freguês. Esse é o comerciante raiz, das antigas, né? E a gente fez uma reportagem importantíssima para mostrar um pouquinho a importância dessa figura tão emblemática, tanto para o nosso relacionamento interpessoal do nosso dia a dia, como também para a economia da nossa cidade, né? Vamos ver. E hoje é o dia daqueles que desempenham um papel de fundamental importância na economia de Nova Friburgo e de todo o Brasil. O dia do comerciante. E para homenagear estes, que garantem as necessidades e desejos dos clientes e que impulsionam o funcionamento do comércio, conversamos com três empresárias da cidade. É uma data muito importante para a gente que empreende numa cidade do interior, né? Do estado. E é importante que as pessoas que estão assistindo realmente ajudem a nossa cidade a crescer, né? Nós temos uma luta muito grande, né? Aqui no interior. E é super importante que você consuma dentro da cidade onde você habita, né? Isso faz circular o dinheiro dentro da cidade, faz com que a cidade cresça. Então, com certeza, é muito importante. Eu acho que o maior desafio é trazer essa proposta da alimentação saudável no processo de cura mesmo, né? Que a pessoa possa visualizar a forma de se alimentar como parte de um processo de cura, de saúde, de longevidade. Então, empreender nesse ramo já é um desafio, né? E hoje, como é o dia do comércio, eu gostaria de propor as pessoas que viessem conhecer um pouquinho mais sobre essa questão da alimentação voltada para a longevidade. Quem empreende sabe que não é nada fácil, muitas concorrentes, muitas coisas desleais que a gente precisa enfrentar. Mas precisamos ter perseverança e incentivar o comércio local. Friburguenses, vamos lá, vamos consumir localmente, vamos valorizar o comércio de Nova Friburgo, porque a gente precisa disso. A gente está aqui na luta diária, mas não digo uma luta, né? Porque luta é uma palavra muito negativa. É a correria diária mesmo, para estar entregando sempre o melhor para vocês, sempre querendo mostrar que aqui também temos o que tem na internet, o que tem lá fora. Então, é mais ou menos isso. Vamos valorizar o comércio local, os produtores locais, que Friburgo merece. Isso aí, sem dúvida. E hoje também, sobre esse assunto, sobre o Dia do Comerciante, nós conversamos com Braulio Residente, que é presidente da CDL, a Câmara de Dirigentes Logistas aqui de Nova Friburgo, e também do SimComércio, ele falou sobre a data. Vamos ver. Então, hoje é um dia de festa para nós comerciantes, essa classe produtora que alavanca a economia de Nova Friburgo, do Estado do Rio, do Brasil e do mundo. Uma cidade sem comércio é uma cidade triste, uma cidade morta. E essa classe nossa de comerciante é uma classe que luta muito todos os dias para abrir suas lojas, pagar suas contas, gerar emprego e renda. E é a que mais gera emprego e renda em todo o Brasil e em todo o mundo. Vocês veem que pega uma cidade que tem um feriado, por exemplo, que o comércio está fechado, é uma cidade que fica parada, morre. Então, para nós é um dia de muita alegria, de muita festa. É um dia que nós comemoramos muito trabalhando, como fazemos todos os dias. E eu quero, assim, em nome do Sindicato do Comércio e da CDL, dar um abraço a todos os comerciantes de Nova Friburgo, dizendo a importância deles para a nossa economia da cidade, para a economia de geração de renda, de emprego. Porque nós, afinal de contas, somos os que mais geramos emprego e que mais renda trazemos para o município e para o Estado do Rio e para o Brasil inteiro. O comércio é a porta aberta que dá emprego a todas as pessoas que procuram. As pessoas, quando ficam desempregadas, por exemplo, o jovem, quando sai de uma escola que precisa ir para o mercado de trabalho, ele vai direto para o comércio, que é o mais fácil que ele encontra de chegar. A indústria está fechada no prédio, mas o comércio está aberto, portas abertas. E nós damos muitas oportunidades de primeiro emprego às pessoas que precisam. Então, a importância do comércio, além de atender os seus consumidores, de atender a demanda dos consumidores, que todos os dias saem para fazer suas compras, seja de alimento, seja de roupa, de calçado, de remédio, o comércio atende também essa geração de emprego, que é muito importante para a Nova Friburgo. Isso aí, isso aí. Um abraço aí a todos os comerciantes que nos orgulham muito e nos prestigiam, né? Nós podemos ser clientes aí desses comércios, literalmente, de portas abertas, né? Não online, não digital, mas o comércio de porta aberta, que é tão importante. É lá que você pega no produto, é lá que você sente realmente ser aquele produto que você quer comprar. Isso faz toda a diferença, né? Mas sem desprestigiar, obviamente, o digital que chegou para ficar, sem dúvida. Agora vamos falar, gente, sobre defesa civil aqui de Nova Friburgo. O Ministério Público promoveu encontros aí com sociedade civil organizada, com integrantes da Prefeitura e da Defesa Civil daqui da nossa cidade, para falar sobre um tema importantíssimo, que é a prevenção às chuvas. Vamos ver o que o pessoal da Defesa Civil aqui de Nova Friburgo conseguiu absorver um pouquinho desses encontros. Olha aí. E sobre o que foi discutido no Ministério Público, eu converso agora com o subsecretário de Defesa Civil aqui de Nova Friburgo, o Major Couto. Major, muito obrigada por receber a equipe da TV Zoom aqui. A gente começa perguntando sobre o que foi discutido, afinal, nessas reuniões, nesses encontros. Então, essa convocação do Ministério Público, no dia 11, nós reunimos em dois tempos, né? No primeiro tempo, a gente discutiu com os secretários, né? O plano de contingência do município, né? Apresentamos a matriz de responsabilidades para mostrar que cada órgão tem a sua responsabilidade no sistema de defesa civil. Então, foi uma reunião muito produtiva e cada órgão ficou mais ciente da sua responsabilidade. Certo, Major. Agora, falando sobre possíveis eventos climáticos, né? Como que o município vem se preparando para isso? Então, através desse plano de contingência, a gente tem as ações que a gente deve proceder no caso de emergência. E esse plano setorial, né? Que reúne todas as agências, né? Tanto municipal, as secretarias municipais aqui do município, quanto os órgãos estaduais e federais que vão atuar numa possível emergência. Certo, Major. Agora, quais são as principais áreas de risco aqui no município? A gente sabe que são bastante, mas a gente pode mencionar algumas? Tem no Floresta, né? Califórnia, Jardim Califórnia, são algumas áreas de risco. Temos muitas outras que, assim, a gente tem o nosso operacional, o nosso gerente operacional que tem mais, pode falar mais corretamente sobre essas áreas de risco. Mas são várias em Nova Friburgo. E essa é uma das principais, né? Floresta, Jardim Califórnia. Houve obras de mitigação, né? Teve obras do Estado, né? Com parceria com o governo federal, com verba do governo federal, que fez obras de contenção que mitigou bastante essas áreas de risco. Como que a comunidade de Nova Friburgo, Major, pode contribuir, pode colaborar com o trabalho que vem sendo executado da Defesa Civil? Então, nessa reunião com o Ministério Público, teve dois tempos. Nesse segundo tempo, no primeiro tempo a gente apresentou um plano de contingência, e no segundo tempo a gente apresentou o projeto de NUPDEX, que são os núcleos de proteção comunitária. Então, a gente convocou a população, a gente convocou vários líderes comunitários dos bairros de Nova Friburgo e dos distritos para debater e implantar essas NUPDEX, esses núcleos. Esses núcleos são um braço da Defesa Civil que a gente pode, de forma mais rápida, ter esse contato com esse pessoal, com esses líderes comunitários, para que a gente possa fazer um trabalho mais exato, mais efetivo. Bom, Major, e para a população, de um modo geral, que ainda não conhece quais são as ferramentas de acesso às informações da Defesa Civil, quais seriam elas? Então, aqui a gente trabalha com o telefone 99, que é de emergência, e também para fazer pedido de vistorias, que são seletivas, a gente faz durante todo o período do ano, vistorias seletivas e de emergência também. E tem através do SMS, do 4099, a pessoa cadastra lá o seu CEP e recebe informações se houver possibilidade de chuvas fortes. Perfeito, muito obrigada pela entrevista mais uma vez, Major. Voltamos aos estúdios do Zoom Notícias. Obrigado, Natália, obrigado também ao secretário. Vamos embora para o próximo bloco falar, sabe sobre o que, gente? A cada ano aumenta mais. O quê? Imposto e tal, Paraná? Também. E o número de acidentes aqui em Nova Friburgo é recorrência, tá? A gente volta já já. Realize seu projeto de vida no Residencial Gardênia, pertinho das mais variadas opções de comércio, serviços e entretenimento, oferecendo muito mais praticidade para o seu dia a dia. Apartamentos de dois ou três quartos com excelente acabamento, prédio com elevador, garagem coberta e salão de festas. Tudo planejado para proporcionar a qualidade de vida que sua família merece. Venha descobrir todas as vantagens de morar no Vila das Flores. Ligue 2522 1329 e agende sua visita. Construção e Venda, Gêmeni Engenharia. Descubra a excelência do nosso cardápio balanceado, repleto de opções para diversas dietas restritivas. Desfrute de saladas variadas, guarnições quentinhas, beliscos saborosos e qualidade garantida, atendendo a todos os públicos. Delicie-se com uma experiência gastronômica única e saudável. Poivre Gourmet, a escolha perfeita para o seu almoço no Espaço Arpe. Descubra a excelência do nosso site www.mesc.at As pessoas acham que são quatro anos se preparando, mas na verdade é uma vida inteira. Não só a nossa, mas a de todo mundo que acredita, que vibra, que investe, que abre mão de tanta coisa para que a gente siga o nosso caminho. Quero agradecer todo mundo pela torcida. E quando o momento chega, ele pode mudar a nossa história. E quem sabe a do nosso país também. Timistas, para nós, vocês são mais que ouro. São diamantes. A cidade grande, tá? Enjoada. Sabe de quê? De acidentes de trânsito. E aí o comparativo é o seguinte, entre 1º de janeiro e 14 de julho desse ano, em relação ao mesmo período do ano passado. Adivinha? Aumentou, né? Vamos ver. Em 2023, foram contabilizados 393 acidentes. Já em 2024, esse número subiu para 411, representando um aumento de aproximadamente 4,6%. Durante todo o ano de 2023, foram 748 ocorrências relacionadas a acidentes de trânsito na cidade, incluindo capotagens, colisões, quedas de veículos e atropelamentos. Em 2022, de 1º de janeiro a 31 de dezembro, um número bem menor. Foram registradas 515 ocorrências de trânsito. A maior quantidade de registros acontece durante os finais de semana. De acordo com o major Fábio Contreiras, porta-voz do Corpo de Bombeiros, os principais motivos para a incidência desses casos são sono, cansaço, baixa visibilidade e, principalmente, a ingestão de bebidas alcoólicas. Sem dúvida alguma, né? Em qualquer local do mundo, misturar bebida alcoólica e dirigir é uma péssima opção, além de ser crime de trânsito e também de transgressão. Então, basicamente, o que o álcool vai fazer com a pessoa? Vai reduzir o reflexo dela e vai diminuir também a sensação de equilíbrio. Isso vai impactar gravemente na condução dela de qualquer veículo que ela possa estar dirigindo, seja uma bicicleta, seja uma moto, seja um caminhão, um ônibus ou um veículo de passeio, por exemplo. Existem estudos que, quando a gente está embriagado, por exemplo, o tempo que a gente levaria para frear um veículo, que levaria um segundo, ele pode chegar a dois segundos e meio. Isso significa que a gente vai estar andando, que a gente vai demorar a frear uma média aproximada de 50 metros, além do que eu precisaria. Resumindo, eu vou acabar colidindo com o veículo da frente. Isso é só um exemplo de quão perigoso é a gente ingerir bebida alcoólica. Um outro fator também que causa, que acaba aumentando o número de acidentes, é que quando a gente ingere o álcool, ele tira a nossa visão lateral. A gente chama de visão periférica. E aí a gente fica só com aquela visão da frente do veículo, aquela visão em túnel. Isso vai causar insegurança. A gente precisa olhar ao redor do veículo também. Isso vai, ocasionalmente, com certeza, provocar alguns acidentes pela ingestão de bebida alcoólica. Então, assim, a gente reitera, a gente faz algumas campanhas, inclusive, na internet, nas nossas redes sociais, justamente para a gente poder divulgar alguns acidentes que acontecem, não necessariamente pelo álcool, mas por vários outros tipos de negligências e imprudências dos motoristas. A ISMOMO, Secretaria de Ordem e Mobilidade Urbana de Nova Friburgo e outros órgãos responsáveis pelo trânsito na cidade devem avaliar cuidadosamente os dados e implementar estratégias para melhorar a segurança nas ruas. Medidas como o reforço na sinalização, o controle rigoroso da velocidade e a fiscalização mais intensa podem ser fundamentais para conter o aumento de acidentes de trânsito na cidade. Entramos em contato com a assessoria de imprensa da Prefeitura para saber como são feitas as ações para a redução dos índices de acidentes de trânsito em Nova Friburgo e fomos informados que regularmente se são promovidas campanhas de conscientização e orientação a condutores e pedestres por meio das redes sociais da Prefeitura e da ISMOMO e, em maio, elas ganharam um reforço. Além disso, uma parceria entre a Prefeitura e a Polícia Militar, o 11º Batalhão, através do Programa Estadual de Integração da Segurança, está promovendo ações coordenadas de trânsito. A questão educacional também tem sido trabalhada nas escolas municipais, conscientizando crianças da rede por meio de um decreto que criou atividades extracurriculares que incluem educação no trânsito. A nota diz ainda que é importante destacar que o poder público e autoridades policiais precisam da conscientização e colaboração da população. Isso aí, galera. Pelo amor de Deus, né? Vamos ter consciência no trânsito que o bicho está pegando. Agora o papo é com você, que quer cursar a EJA, a Educação de Jovens e Adultos. Está na hora, né, de você finalizar aí, de repente, seus estudos. E a oportunidade chegou para a rede estadual. São mais de 75 mil vagas e você já pode se inscrever, ó, desde ontem. Vamos ver. Teve início, nessa segunda-feira do dia 15, a pré-matrícula para novos alunos da educação de jovens e adultos, o EJA, na rede estadual de ensino para o segundo semestre de 2024. Ao todo, são oferecidas 75 mil e 66 vagas. As inscrições devem ser feitas online no site www.matriculafácil.rj.gov.br. Caso o responsável ou o aluno não tenha acesso à internet, é possível realizar o cadastro em uma unidade escolar. Vale lembrar que, para se matricular no EJA presencial, o candidato deve possuir ao menos 15 anos de idade para o ensino fundamental, do sexto ao nono ano, e 18 para o ensino médio. No ato de inscrição, basta o estudante ou o responsável escolher a unidade escolar que deseja e a alocação será feita por ordem de conclusão da inscrição, de acordo com a disponibilidade de vagas. Após a conclusão da pré-matrícula, o candidato terá sua vaga reservada e receberá a convocação no e-mail informado. Ele, então, deverá comparecer à unidade em até dois dias úteis para confirmar a matrícula. Para a segunda etapa na escola, será necessário apresentar certidão de nascimento ou casamento, identidade e CPF. Lembrando, todos os documentos devem ser originais. Além disso, o candidato também deverá levar o histórico escolar ou declaração da última unidade em que estudou, constatando a série para a qual está habilitado. As unidades escolares funcionam de segunda a sexta-feira, das sete e meia às oito da noite, com exceções, podendo abrir apenas em alguns dos três períodos do dia, a depender da região. O próximo bloco tem a previsão do tempo, hein? Fica aí! As pessoas acham que são quatro anos se preparando, mas, na verdade, é uma vida inteira. Não só a nossa, mas a de todo mundo que acredita, que vibra, que investe, que abre mão de tanta coisa para que a gente siga o nosso caminho. Quero agradecer a todo mundo pela torcida. E quando o momento chega, ele pode mudar a nossa história. E quem sabe a do nosso país também. Timistasio, para nós, vocês são mais que ouro. São diamantes. Você que é MEI, microempreendedor individual, já deu o primeiro passo para a sua independência. Agora, a Cianf quer te ajudar a crescer. Aqui, você tem o nosso apoio desde a abertura e em todas as etapas. São muitos serviços disponíveis para você. Emissão de boleto DAS, emissão de nota fiscal, desconto em plano de saúde, consultoria jurídica e contábil e muitos outros. Procure a Cianf e saiba mais. A Cianf, a casa do MEI. Somos profissionais que amamos cuidar de pessoas. Trabalhamos com o que há de mais precioso, a vida e pela vida. Aliados com a excelência em segurança, equipados de alta tecnologia, temos a certeza de oferecer sempre o melhor aos nossos pacientes. Tratamento humanizado, dedicação, qualidade, rapidez e diagnóstico preciso fazem parte do nosso compromisso. Hospital Serrano. Sempre à frente. Por você e pra você. Vamos ver a previsão do tempo para esse meiozinho de semana aqui no Afriburgo? Roda aí! E os dias lindos de sol vão continuar essa semana. A gente espera que o inverno traga temperaturas bruscas e seja rigoroso, mas esse ano a estação está sendo mais leve, com temperaturas atípicas. E vamos continuar assim, porque estamos sem nenhum sinal de frente fria por aqui. E amanhã continuamos com esse sol lindo e pouquíssimas nuvens no céu. Mas não deixa de levar o casaquinho, que é aquele vento gelado e na sombra, está difícil de aguentar. E as temperaturas vão diminuindo ao longo do dia, tendo uma noite mais fria, batendo ali os 13 graus. Mas a máxima é de 22 e a mínima de 11 graus. Porque como a gente já está sabendo, amanhã começa bem nevoada, um friozinho, mas que melhora ao longo do dia. E a chuva, sem nenhum sinal, sem chances. E esperamos até nos próximos dias, quem sabe ela apareça de novo por aqui. Pessoal, olha que bacana! Hoje, estudantes, integrantes do projeto Portal do Futuro, do SENAC, fizeram uma visita muito bacana para nós aqui da Zoom. E é claro que a gente aproveitou para registrar o momento, né? Vamos ver. Amanhã desta terça-feira foi bem produtiva para os alunos que fazem parte do projeto Portal do Futuro, do SENAC. Eles conheceram os estúdios da TV Zoom e viram de pertinho um pouco da rotina do jornalismo e o processo da informação sendo transformado em notícia. Eu estou achando muito legal porque eu nunca tive contato com nenhuma empresa que seria desse audiovisual, ainda mais jornalismo. A moça ali da... da redação, da produção, ela explicou bastante coisa que eu achei muito interessante porque foi, tipo, tudo fazendo sentido. Coisas que eu já via na TV começaram a fazer sentido para mim. Eu achei bem interessante ter esse contato. Eu não imaginava que ia ser esse tipo de ambiente. Eu achei tudo muito bem descontraído. Um ambiente, assim, bem acolhedor. Eu me senti muito bem aqui dentro. E as pessoas foram muito receptivas. A menina ali do jornalismo, ela explicou super bem, deu uma mini aula, assim, e foi bem interessante. Em relação ao conhecimento, também foi legal. Foi, foi muito interessante. Eu consegui absorver bastante coisa nesse pouquinho tempo que eu fiquei aqui dentro. O Portal do Futuro prepara os jovens com idades entre 16 e 21 anos para serem agentes do mercado de trabalho. Estou trazendo eles, assim, para conhecer aqui a TV, os canais de comunicação, para eles vivenciarem na prática as possibilidades dos meios profissionais, dos meios de trabalho, para eles realmente descobrirem suas vocações, para eles poderem também entender como é que funciona na prática o mercado de trabalho. Então, esse é o maior objetivo nosso ali como instrutor em Senac. Para eles é uma oportunidade única, né? Porque ver a TV de fora e conhecer os bastidores faz toda a diferença. Eu acho que amplia a consciência de uma forma muito positiva. E eu tenho certeza só de ver os olhares, os risos, assim, a forma como eles estão descontraídos, eu já percebo que foi super válido que eles tiraram, assim, o máximo de proveito aí. E agradecer a receptividade de vocês, que são sempre, assim, maravilhosos, sempre tratam a gente com muito carinho, com muita atenção. Lindo projeto, como tudo que o Senac faz, né? Sempre para profissionalizar, para capacitar essa garotada. Parabéns e voltem sempre aqui à nossa casa azul. Aliás, o Senac está chegando aqui também no Espaço Arp, né? Seremos vizinhos em breve. Não sei se já inaugurou, acho que ainda não, mas seremos vizinhos aí. Mais um projeto lindo aqui no Espaço Arp. Fechou? Vamos embora. Amanhã tem mais notícias aqui no nosso Zoom Notícias. Se Deus quiser, só coisa boa, tá bom? Ótima noite para todo mundo. Até lá.